O derramamento do óleo que atingiu a região nordeste do país chegou ao norte do Rio de Janeiro no mês passado. Com isso, aumenta o número de estados brasileiros afetados pelo poluente. Situação que já causa fortes impactos na economia da pesca e do turismo nessas regiões, além da biodiversidade marinha. E há um impacto sobre a biodiversidade marinha que não é possível ainda dimensionar, porque esse óleo atingiu parte dos corais, a biodiversidade marinha, em especial no nordeste brasileiro. E pela característica desse óleo, é possível que grande parte dele esteja no fundo do mar, que é um óleo cru, pesado. E caso isso se confirme, nós teremos assim, infelizmente, danos enormes sobre a biodiversidade marinha. O que reforça a urgência de medidas preventivas na crise ambiental do país. É fundamental que o Brasil passe a atuar com essa cultura da prevenção. Isso significa, por exemplo, capacitar os gestores dos estados, das prefeituras, termos equipamentos, termos embarcações, melhorar o nosso sistema de monitoramento, por satélites, inclusive, e ter uma maior integração da atuação de diversos órgãos. Entre eles, a Marinha, por exemplo, e a Petrobras. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão. Tchau, tchau.